Salve, salve galera, montanha, dois trincas e o... Isso, candeia, fala mais, quem é você? Isso, beleza, salve, salve galera, salve, salve a todos os inscritos, criadores, beleza? Ó, ó galera, ó, aquele que tá, o canário belga que tá cantando ali, ó, é o Fábio. Ó lá, é o Fábio, ele fica com ciúme. Ó, quer ver só, vou estalar o dedo pro candeia, ele vai ficar com ciúme, ó. Vem cá filho, vem cá, fala do pai, hein? Isso cara, isso, o pai tá falando de você, caramba, é, né? Beleza, é isso aí, isso. Então galera, beleza? Hoje o vídeo aqui galera, é só pra eu poder falar sobre essa galera que julgam a gente aí, estão se... Então se, é, pegando aí nessa, nessa gripe aviária, pra cair de pau em cima da gente, né? Chegar aí, aí ó, passarinho tá dando doença, solta o passarinho, se as pessoas, é... Não vou nem falar leiga, desculpa, as pessoas são ignorantes mesmo, não sabem o que é o que tá falando, né? Sem conhecimento científico, né? E aproveita isso daí pra poder cair de pau em cima da gente, chamar a gente de criminoso, né? De... De bandido, vagabundo, né? Quando na verdade ele não sabe o que passa na nossa mente quando é tratada de criação, né galera? Que não é um hobby, é um nosso amor, né? E... Então eu falo com a galera sempre aí, é... Pô, quem não gosta, de repente vai ter pessoas aí que tá vendo esse vídeo aí, de repente você pode compartilhar também, que não gosta de criação, é... É só respeitar galera, isso, é só respeitar, entendeu? A gente não tá fazendo mal com você, com ninguém, né? Eu te confesso aí, te garanto que um ser desse aqui, ó... Né, filho? Isso, cara, o pai tá falando... Pô, galera, até me emociono, mas vamos lá, vamos perder o foco não É... Te garanto que um ser desse aqui, ó, tem mais amor no coração, mais... Coisa na mente do que... Essa galera que fica julgando a gente, que fica criticando a gente, né? E é onde eu... Eu também falo, talvez nem... É só um vídeozinho mesmo que eu sei meio de fazer, né? Mas... É, até mesmo falar pra galera do Ibama, se tem pessoas no Ibama mal intencionadas que querem acabar com a nossa criação, né? Igual eles falam, que querem acabar com a nossa criação Eu sei que não são todos, mas a maioria, né? Que não gosta, que não gostam, né? De nós criadores, né? Porque, como eles falam que a ave... Ó, ó lá, galera Fica com raiva, porque eu não tô brincando com ele, ó Igual criança birrenta, cantando de boca cheia, né? Então, essa galera aí que tem sempre uma bancada que não gosta da criação, né? E fala o que tem que acabar Ele não sabe o que tem por trás disso Um sentimento, um amor, uma paixão, né? Um carinho enorme É... deixa a gente criar em paz, né? É... talvez nem é nenhum caso eu vim falar nesse vídeo Mas... deixa a gente criar em paz A gente não tá fazendo nada com vocês, entendeu? A gente não tá tirando nada do que é de vocês, né? Pelo contrário Além de preservar, que é uma preservação As nossas aves em ambiente doméstico Vou nem falar em cativeiro, né? Para, cara Não vou nem falar em cativeiro Em ambiente doméstico E... então é... Ajuda a preservar a natureza Ajuda a preservar a fauna também, né? Poxa, contos dos lugares Que... quando vocês eram pequenos, galera Galera... Ex-críticos, né? Ou então, mas... Ah, antigamente aqui tinha um quintal Que a gente chamava, dava o nome de Quintal Baldinho Poxa, aqui tinha um quintal baldinho E tal Sempre tinha um passarinho cantando Sempre tinha uns papagaio Uma maritaca Uma sabiá laranjeira Hoje em dia não tem nada Hoje em dia é tudo plano Tem casas, né? Acabaram com o habitat dele Vai falar que é a gente Tudo por dinheiro Entendeu? Quanto das vezes aí Que era cinco e meia da manhã Cinco horas Seis horas Tinha uma sabiá laranjeira Fazendo ponto Cantando num fio Num abacateiro Numa quina de uma telha Hoje em dia não se vê em isso Né? São avenidas sendo devastadas Ah, parque Hoje em dia os parques Não são parques mais Né? Um parque que não tem Uma árvore legal Quanto das vezes Que nós ficávamos Embaixo de uma praça Quando era criança Numa praça Embaixo de uma Mendoeira Né? Que é com nossos pais Ou ia namorar Pô, a gente via lá A briga Aquela sinfonia de pardais Lá com o sanhaço Tentando disputar Um pedacinho Daquela árvore lá Pra dormir Hoje em dia é raro Raridade você ver isso Acontecer Né? Ao invés de vocês pegarem E criticarem Né? É, querer mover Alguma palha Direta ou indiretamente Pra tentar acabar Com a nossa criação Cês deveriam ver Cês deveriam rever Tá? É, os acontecidos Né? Que até Vamos dizer assim Né? Que não ajudam Vocês com isso Né? Pô, vocês veem Hoje em rede nacional Televisão mostrando Né? Novelas Aquelas plantações lindas Equitares top Verdinhos Né? E aquele mini motor Aquele ultralevezinho Passando e jogando É, remédio Em tudo Pra matar inseto Né? Pra matar É, como é que o nome É, percervejos Mas também mata muito Nossas aves que vai lá Pra se alimentar Daquela Daquela semente Daquela planta Né? Daquele galho Daquela árvore É Galera, pode ser que não Ah, montanha Porra, parei pra ver isso Tá, beleza É, só mesmo porque A gente fica tristão Com essas coisas, né? De as pessoas Olha, eu não gosto não Por mim Por mim Fica na Eu não gosto não Por mim fica Isso Ah, eu não gosto não Por mim fica na natureza Tá? Se não gosta Só respeita Né? Só respeita Pô, quantos cachorros Aí abandonados Aí que vocês pegam Aí, ó Pra poder criar E não criam Né? Isso eu tô falando Dos críticos Das pessoas aí Que Dos seres humanos Que não tem Que eu acho Que não é humano Né? Torna a falar Mais uma vez Um ser vivo Uma Né? Uma ave dessa Aí tem mais coisa Na mente E mais a mão No coração De que muito crítico Aí só tem ódio Só propaga o mal Né? É, galera Eu sou montanha dos trincas Tá? É, eu tenho Esse canal aqui No youtube Aonde eu desenvolvi Esse canal Na verdade É, porque No, no áudio Do descobrimento Da minha doença Uma doença Que eu tenho Digenerativa Onde me impede Um pouco de De locomover Com facilidade E eu tava Meio que depressivo Tava meio que Pra baixo Né? Ou andava legal Hoje em dia Eu não ando legal Hoje em dia Pra ir pra longe Eu tenho que ir acompanhado Ou então tem que É, eu vou acompanhado De moletas Né? Tem dia que eu ando legal Tem dia que eu não ando Quase nada Tem dia que eu Me escoro Né? E... E foi nessa Nesse auge Nesse auge aí Do... Dessa doença aí Que eu decidi fazer Um canal aqui no youtube E hoje eu tô com um canal Aqui no youtube É, tem... Acho que tem um ano Um ano e pouco Onde eu venho falar Da minha criação Né? Minhas aves me dão força Pra... Pra me poder... Minha... Minhas aves me dão força Também Pra me poder continuar sempre Que se não fosse Deus a minha família Né? E minhas aves Que eu me dou mais bem Com ela De que até muito Mesmo da minha família Tá? Desculpa até falar assim É... Se não fosse Eu acho que Eu estaria pra baixo Hoje tá aqui Isso Tá aqui O meu filho Um dos meus filhos Só que isso aqui Meu xodó Xodózérrimo Quem me conhece Sabe Quanto eu amo Né? Isso aqui é o Candeia Né filho? O Chifado O pai tá aqui Cara Quem me conhece Sabe como eu amo Às vezes chega em casa Algum lugar que eu tô Se eu tiver com uma gaiola Ele nem vê Pode estar encapado E falar Esse é o Candeia Não é Então meu amigo Inseparável Né? Não sai daqui Calma Chifado Né? Ele não mora Nessa gaiola Tá? Isso aqui é uma gaiola De passeio Oi E aí? Isso aqui é uma gaiola De passeio E... E é uma... É uma... Onde eu botei Pra poder dar Dar uma voltinha Só que ele mora Num voador Também bem alimentado Né? Não é maltratado Isso aqui é uma ave Que é nascida Em ambiente doméstico Tá? É... Não é uma ave pega De natureza Se soltar Morre Tá? Mas morre nada Se adapta Tá? Só que ela não tem a... Ela não tem um... Um preparo Tá? De sobrevivência Na natureza Né? Não tem facilidade De fugir De predadores Na natureza Assim como As aves da natureza Inclusive Um trinca-ferro Em ambiente doméstico Vamos esquecer Essa palavra De cativeiro Um trinca-ferro Criado em ambiente doméstico Tá? Ele vive aí Entre seus 16 17 20 23 28 anos Né? Se bobear Até mais Até mais Porque tá bem tratado Na natureza Muitas das aves Aí não chega Dessa espécie Não chega Nem a 10 anos Tá ok? E se chegar Tem muitos que morrem No ninho mesmo Por predadores Ah, mas é a lei da natureza Sim, é a lei da natureza Lá Né? E aqui O nosso lema É criar E preservar Esse aqui É o meu filhão Né? Candeia tem aí Vai fazer seus 4 anos Aonde eu alimentei ele Na papinha No bico Junto com a mãezinha dele Né? Junto com a mãe dele Hoje em dia Eu alimento De filhos dele Filhas também E talvez Se tudo correr bem Nessa temporada Eu vou alimentar Netos dele também Né? Isso aqui é o Uma ave Onde Quem me conhece Aí é Intimamente Pessoalmente Aí sabe que É uma ave Que já me ofereceram Dinheiro Só que Não sai daqui Né? Né? Candeia Né filho? E é isso aí galera Né? Fica pra cá É isso daí Queria aí preservar Sempre tá? Sou montanha Dos trincas Proprietário Do nosso canal Aqui no Youtube Se você é inscrito Deixa seu joinha Seu comentário Se você não é inscrito Vai chegar aqui Por algum motivo Deixa sua criação Tá querendo pegar Também algumas dicas De manejo Como reproduzir Seus filhotes Né? Eu posso estar Te ajudando Beleza? Eu tenho as técnicas Né? De criação Quando é técnica Que não são Segredo Né? São minhas Que eu posso estar Ajudando você Reproduzir também No seu ambiente doméstico E manter a espécie Viva Né? E não extintas Beleza? E vamos que vamos Muito obrigado Pela atenção Valeu galera Então boa tarde Dá uma boa tarde Para a galera Filho Isso Hein? Hein? Isso É isso aí galera Falou E ó O natural Dá certo Galera Montanha dos trincas Valeu filho Ah tá Nem mostrei aqui Eu ia mostrar Para vocês aqui Isso aqui É água É comida Que ele leva Para o bebedouro Desde criança Desde novinho Farinhada Qualquer coisa que seja Grit mineral Ele leva para o bebedouro Aqui Né? E não é pivite Tá? É mania Mesmo é costume Beleza? Isso aí Tá? Dá uma boa tarde Vou fechar o vídeo Vai Dá uma boa tarde Hein? Isso Valeu